Sejam todos bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações inscritos e quem é inscrito me saúdo, venha fazer parte dessa família Amados, não é exagero dizer que províncias inteiras estão afundando no Peru É incrível como que a mídia não noticia sobre esses eventos Mas o canal não despreza esses acontecimentos e mostra para os senhores O que acontece pelo mundo que a mídia não mostra, não que eu seja repórter, não isso, não sou repórter, não sou jornalista Mas o nosso canal mostra, informa a respeito sobre esses eventos geológicos, climáticos e também eventos astronômicos, sem contar os ufológicos Mas me chamou bastante atenção o que está acontecendo na América do Sul Aqui do lado, províncias inteiras estão afundando desde 2018 Igual está acontecendo na África, que a África está se dividindo em duas O mesmo está acontecendo no Peru Províncias inteiras estão afundando Vou mostrar uma sequência de vídeos e fotos do que aconteceu no dia 18 desse mês Dia 18 de junho, em questão de dois dias atrás Vamos às fotos e os vídeos Vamos entender o que está acontecendo Aqui no, ali no Peru Um país vizinho ao Brasil Observem essas fotos Observem isso Muita terra está afundando Eu não acho isso normal Eu estou espantado Da impressão realmente que é o final do mundo O geólogo fazendo a avaliação do solo É de impressionar Então houve deslizamento de terra Isso mesmo, não foi por causa de chuva não A terra desmoronou sozinha Abriram fissuras, sumidouos O que está escrito aqui Que houve um deslizamento Um desmoronamento De vários E isso Acabou arrancando vários postos de energia elétrica Aconteceu no povoado de São Pedro Fissuras se abriram Fissuras se abriram A seguir vamos ver Essas localidades no Google Maps O que estaria causando esse fenômeno Seria algo tectônico Seria extração de água Do subsolo O que seria isso Lembrando que não é de hoje Isso vem acontecendo Desde 2018 Essas fotos que eu mostrei Foi da província de Acoma O prefeito de Acoma informa Que 80 hectares de terra Caíram sobre o rio Colca A maioria É andenária pré-inca Então foi 80 hectares de terra Que desabaram Inclusive Até mesmo o rio Colca Foi interrompido Por causa da terra Agora vamos no Google Maps Essa é a região A região de De Acoma Que se encontra no Peru Peru que faz divisa com o nosso Brasil Principalmente com o Acre Peru é cortado por essa falha Geológica É cortado pelo anel de fogo do Pacífico Provavelmente isso tem a ver Com o fator tectônico Peru assim como Chile São os países de mais alta sismicidade São os solos mais ativos do planeta Provavelmente isso tem a ver Com fatores geológicos Essa é a localização Da província Podemos observar Que realmente passa Um rio Essa linha É o rio Colca Essa linha preta É o rio Colca E Tal lugar chamado Acuma Acuma Desmoronou 80 hectares de terra Chegou até Obstruir Esse rio E como se não bastasse Em 2018 Já foi registrado Na província de Tchumbvilcas Que fica aproximadamente 238 quilômetros De A coma Perto Não é tão distante Equivalente a 4 horas 5 horas De carro Não é tão distante Então isso mostra Que a situação Está se agravando E isso está Se expandindo Observem o que aconteceu Em Tchumbvilcas A tradução Aparecem Gretas Mais gretas Fendas E afetam As casas Isso de 2018 Em Chumbvilcas E No dia 18 Apareceram Gretas De uma província Não tão distante De A coma Também Destruição total Por lá O solo todo Afundando Percebem isso Será que isso é causado Pela extração De água Causar tudo isso Então é muita água Nossa O solo totalmente Destruído Isso é um apocalipse Um desprendimento De terra Que deixou Graves Daños Materiales O hecho Se registrou Arededor De as 3 De la madrugada E provocou O colapso De 37 Vivendas O centro De saúde Um tramo De 300 metros De carretera E amenaza Com destruir Um centro Educativo De primária E secundária Os cultivos Também se echaram A perder Com estas Novas Grietas Que continuam Avançando Um cerro De la comunidade Se deslizou E a terra Grietas Cultivo As plantações Isso atrapalou As plantações E essas Grietas Continuaram Avançando Sobre um Riachuelo Afortunadamente As 60 famílias Que no princípio Fueron Afectadas Já haviam sido Reubicadas Al cerro De Corpuna Del mesmo Distrito Cusqueño Sin embargo Se encuentran Preocupadas Porque não podem Regresar A sacar Suas pertenências As autoridades Locales E regionales Continuam Ajudando A los damnificados Cabe indicar Que em toda A región Se registran Al menos 53 fallas Geológicas Debido A los movimientos Telúricos E las fuertes Lluvias De las cuales Cinco Se han activado En los últimos Años Dejando a su paso Grandes Pérdidas Materiales As autoridades Disseram Que é por causa De movimentos Telúricos E também As fortes Chuvas Agravaram Na situação Então Isso aconteceu Em 2018 60 famílias Foram evacuadas Naquela região Foi em Luto Numa Pequena comunidade Localizada Na província De Chumbi Vilcas O departamento De Cusco Do Peru Está literalmente Rachando Com dezenas De grandes E crescentes Rachaduras No chão E no caso As campos E provavelmente Em breve As pessoas Também Fissuras Se expandem Todos os dias Deixando Um lugar Menor Para os habitantes Viverem 60 famílias Foram evacuadas E o resto De população Está vivendo Em alerta Máximo Centenas De moradores Da comunidade Rural Em Luto Em Chumbi Vilcas Cusco Vivem Em alerta Máximo Depois De um dramático Deslizamento De terra O deslizamento Destruiu Casas Várias casas E agora Está ameaçando A vida De dezenas De moradores Isso em 2018 E o problema Persiste Até nos dias Atuais Qualquer outra Informação Estarei colocando Aqui no canal Olhos no céu E no canal Também Conexão Brasil Como eu disse Vou fazer uma live No facebook Falando a respeito Desses Eventos Geológicos Que são Qual o termo Usado Qual o melhor termo Para se usar Espantosos São espantosos Porque pelo menos Igual está acontecendo Aqui no Brasil Na cidade de Pinheiro Pinheiro Mutange Mas aqui Não tem a explicação Que pode ter a ver Com extração De sal Gema Mas Aqui no Peru Seria também Extração Extração De água Ou será Movimentos telúricos Autoridades disseram Que teve a ver Com Movimentos telúricos Pode ter a ver Também Com essa grande Junção Tectônica Da Palaca de Nazca A Palaca de Nazca Sul-Americana O anel de fogo Pelo fato do Peru Estar sob o anel De fogo Do Pacífico Mas aqui no Brasil Não tem falha geológica Então O que está acontecendo Em Maceió Provavelmente Tem a ver Com A retirada De sal Do sal Gema Então cada caso É um caso Lembrando que Axaduras Fissuras Sumidouros Isso está acontecendo Em vários locais Do globo Alguns provocados Por extração De recursos naturais Por extração Por recursos Hídricos E Em outros casos Não tem uma explicação Plausível Essa é a questão Quem gostou De um like Inscreva-se Aperte o sininho Para receber as notificações Um forte abraço A todos Sempre de olhos no céu De olhos na terra De olhos em tudo O arredor E até a próxima